Bem pertinho de você Sou meu Sergipe, Talaíuna Bem pertinho de você E cada vez que eu te olho Meu coração bate sem lar Eu fico cheia de amor Eu fico louca pra amar Eu quero ouvir Eu creio só de te ver e olhar E eu fingi não de você E eu fingi não te gostar E eu fingi não te gostar Eu não vou mais desistir Só quero estar ao seu lado Com o caminho que eu viver assim Sem ter você perto de mim E eu fingi não te gostar É de você eu não sei mais Eu não devo só de te ver e olhar E eu fingi não ver você E eu fingi não se enganchar E eu fingi não te gostar Eu não vou mais desistir Eu não vou mais desistir Só quero estar ao seu lado Eu não quero ir ao teu viver assim Sem ter você perto de mim Sem ter você perto de mim E eu fingi não se enganchar E eu fingi não te gostar Alô, Del, vai lá, Alô, Del É o vôo pela mata fora Cai a polha e a seringueira chora Chora o mundo inteiro Chico rei seringueiro Essa mata me mata Seringueiro feliz Um dia que fazeram Chico rei seringueiro feliz Essa mata me mata Seringueiro feliz Um dia que fazeram Chico rei seringueiro feliz É com o outro Mandeira mata fora Cai a fogo Cada piranha chora Estapou e chora o mundo inteiro Os cinco reis seringueiros Essa mata me mata Seringueiro feliz Trabalhou, né? Um dia que fazeram Chico rei seringueiro feliz Essa mata me mata Seringueiro feliz Um dia que fazeram Chico rei seringueiro feliz É com o demais Seringueiro feliz Alô, meu amigo Luizinho Alô, meu amigo Luizinho Bocação de bem Que é com o meu amigo Luizinho Boca a tia É fulho, 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 fulho. Fulho, 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 fulho. Fulho, 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 fulho. Fulho, fulho, fulho. Fulho, 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 fulho. 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 Fulho, fulho. Fulho, fulho, fulho. Fulho, fulho, fulho. Fulho, fulho, fulho. Fulho, fulho. Fulho, fulho, fulho. Fulho, fulho. Fulho, fulho, fulho. Fulho, fulho. Fulho, fulho. Fulho, fulho. Fulho, fulho. Fulho, fulho. Fulho, fulho, fulho. Para quem está apaixonado? E as CDs exclusivos É demais Seu toque Seu prazer Você me atrai E paz Tudo acontecer É só querer Meu corpo volta a te aquecer Doce paixão Eu não vivo Sozinho por ter Posso enlouquecer Sem você Sem carinho Vou beber Posso até morrer Eu te quero Sedução A gente se completa Somos dois Em um só coração É só querer É só querer Posso até morrer Eu não vivo Sozinho por ter Posso enlouquecer Sem você Sem carinho Tudo Tudo que você Sempre aceita Eu sou Qualquer paixão Essa cara É a loucura É a loucura Do momento Em nossa cara Fora Fora deste céu Você chorar Fora deste fingimento A minha Faz uma coisa sonhada E eu andava Estes testes E te amava Pode completar Seu beijo Despejeçando a memória Procurando o meu sorriso Em tua história Eu fugir do paraíso Mesmo Naquela noite Detrada Eu não troco Esse desejo Por nada Beijo! Tudo que você Sempre aceita Eu sou Qualquer paixão Essa cara É a loucura Do momento Em nossa cara Fora deste céu Cinzento Eu beijo Mais uma noite Estrelada Eu andava De que você Se dá Te amava Agora eu não tenho O medo E eu Achei Não vai embora Na janvão Em que eu Eu sorria Você chorava Fora desse fim Eu te amava 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 Vamos deixar a turma Eu te amava Eu te amava Eu te amava Eu te amava De amor pra devolres Quem é Deus comigo sem me tocar De todo esse amor pra tu Que eu posso fazer a dançar De todos esse amor pra devolres Quem é Deus comigo sem me tocar De todo esse amor pra tu Que eu posso fazer a dançar Eu faço as noites dançando E todos ficam me olhando Não me aproxima Vejo você tremer Sinto que você Me agarrar Diz todo esse amor Pra dois Dança comigo Sem me tocar Diz todo esse amor Pra dois O que eu posso fazer É dançar Diz todo esse amor Pra dois Dança comigo Sem me tocar Diz todo esse amor Pra dois O que eu posso fazer É dançar Eu não sei O que aconteceu Eu Estrela ceder Amor Te amo Te amo Eu quero Eu quero O que aconteceu Te amo Te amo Te amo Quero seu calor Esquece tudo E agora volta Volta Vem pra Vem pra Vem pra Eu sei Eu sei Te amo Te amo Te amo E quero Eu quero Te amo Eu quero Eu quero Você juntar Eu quero 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 Luizinho, esporte Locação de veículo Tudo junto, meu irmão Galera de Anadia, aquela brava Botói, prazer Mudou O nosso amor Sei que vai ser difícil continuar Você me faz tanto sofrer Você me faz tanto chorar Sua cabeça mudou Mas nunca te deixa Mudou O nosso amor Sei que vai ser difícil continuar Você me faz tanto sofrer Você me faz tanto chorar Tua cabeça mudou Mas nunca te deixa Mesmo sofrendo Eu quero viver ao seu lado Com você bem que estou apaixonado Eu tenho medo 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 Estou apaixonado Eu tenho medo 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 Lá Vai esquecer o電 suspect Vai esquecer o Marvel A hora que você chegar Você vai ver O que eu vou fazer com você Você vai ver Vou virar você pelo aberto Meu porque do teu trabalho Você vai me conhecer Vou te dar a dor de qualquer jeito Eu vou te sacudir do leio Sair fora da razão Você vai cair na minha teia Como um bosta que vagueia Por aí na sua vida Tenho amor pra você ver Como é, como vai ser Quando vai gostar É que meu carinho é de pé É muito mais de pé De vida Seu jeitinho de amar Seu jeitinho de amar De maramba Seu jeitinho de amar Deixa eu te dar a dor de qualquer jeito Eu vou te dar a dor de qualquer jeito Vou te dar a dor de qualquer jeito Vou te sacudir do leio Sair fora da razão Você vai cair na minha teia Seu jeitinho de amar 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 Eu sei que eu te 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 amar Tô me sentindo carente Eu nunca mais te ligo Faz saudade pra gente Pentei,ginga roca no ferro Saudade pra gente Parate mal pra de atar Sem bota mal, bota forte Pra cima, a cima, a cima Saudade pra gente Parate mal pra de atar Sem bota mal pra de atar Sem bota mal pra de atar Sem bota mal, bota forte Pra cima, a cima Tá pra sal O ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga com Nesse era de perigosa, a gêmea de remonte faz Ai, 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 eu gosto quando você senta com Nessa cara de marrenta, no ouvido do nosso fone Ai, 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 eu gosto quando você joga com Nesse era de perigosa, a gêmea de remonte faz Vem jogando, Arapiraca E quando eu vi a bunda dela passando na minha frente Eu viajei no movimento Agora a minha mente pensou, porra, de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura do meu velho sofrimento Tu não tem frescura, nem deve ser pura Mas ninguém é puro mesmo Eu sempre viado de avião Uma princesa com opressões Uma presença com o mal-gatão Oh, 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 oh Ela joga o beijo mais calento Eu não acampar no meu coração Oh, oh, oh Deixa ela passar Câmera lenta Ela tá tudo se orienta Usado calçadão Aí o povo comenta O tempero dela tem pimento Viajei com ela fumando um balão Sim, tem outra dimensão Mas ainda mexe no meu coração Oh, oh, oh De cara de crime, só malvadão Vapor, vapor na direção Vapor, vou pro cibicão Oh, oh, oh Deixa ela passar Olha a câmera lenta Até vagabundo se orienta Musado calçadão Aí o povo comenta O tempero dela tem pimenta Deixa ela passar De câmera lenta Até o salsinho se orienta Musado calçadão Aí o povo comenta O tempero dela tem pimenta Muita viagem de avião Uma princesa Só vai com foto do malvadão Oh, oh, oh Ela joga beijo Mascarão De patate Maquinha de tesão Vai cantar no meu coração Oh, oh, oh Ela deixa que pesa Não é pime Não é pime Que o que tu não me define Tu vou botar na massa de dine O cachorro do rígode fine Em uma arreba Ou do caminhão Depende conso do césar A canção do malvadão Deixa ela passar Pode encaneir a letra Até vagabundo se orienta Musado calçadão Aí o povo comenta O tempero dela dentro de inverno Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, dava tudo certo Pra que mexer num coração que tá pra brincar, pra usar Mas eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me riu E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me riu O nome dele é Celginho Vai lá, não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, dava tudo certo Pra que mexer num coração que tá pra brincar, pra usar Mas eu já tava bem Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me riu Sofrer Mas eu já tava bem Mas eu já tava bem Minha cabeça não tinha você Aí me beijou Falou de amor Falou de amor E só sossegou quando me riu Eu já tava bem Mas eu já tava bem E só sossegou quando me riu O que tá acontecendo, amor? Não tô te reconhecendo, hein? E de repente tu mudou Parece que esqueceu Que eu só te quero bem Tu nada se afastou de mim Tu nada não quer mais ficar Que tá perdido o tempo Diz que no momento Precisa pensar Vem comigo vocês! Mas quando você passar Em andadas com esse tempo que pediu Ei, papo, ei, papo, ei Eu não sei como o coração vai aguentar Olha aqui só de marina E que tem outro ocupando o meu lugar Que puta que pariu E tá difícil, eu não consigo acreditar Foi que a gente vai terminar Isso é o céu, o céu, o céu E do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdido o tempo Diz que no momento Precisa pensar E mais quando você passar Vão darás com esse tempo que pediu Eu não sei como o coração vai aguentar Olha aqui só de imaginar E que tem outro ocupando meu lugar E puta que pariu Tá difícil eu não consigo acreditar E o céu do céu se mudou Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Passa, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tchau, Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tchau, E aí Se inscreva no canal. Alô, Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí Meu amor, comigo não pode brincar Ele é casal e tem esposa Que não pode largar Tudo assim eu amo Sei que ele me quer bem É gostoso poder de aceitar o amor que ele tem Eu assim ouviu seu nosso amor Só desejo corpo e paixão Seu corpo é minha sedução, meu casal Eu assim ouviu seu nosso amor Só desejo corpo e paixão Seu corpo é minha sedução, meu casal Amor, comigo não pode brincar 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 Quando você me disse adeus Eu decidi não mudar o mundo Como conseguir, não sei Dentro de minhas ilusões E pra pensar que tudo pôs Mania de querer Você pensou que eu não pudesse esquecer Me deu motivo pra sonhar Na realidade é coisa fácil de ver E eu fiz seu jeito sem olhar É natural que pense assim Você se mostra muito doce Mas o mundo não tem nada a ver Eu levo uma vida tão formal Meu coração é tão real Então se importa com você Você pensou que eu não pudesse esquecer Me deu motivo pra sonhar Na realidade é coisa fácil de ter Converse e seu jeito sem olhar Na guitarra, roda e soma! É natural que pense assim Coisas famosas, muito doce Mas o mundo não tem nada a ver Eu levo uma vida tão formal Eu levo uma vida tão formal Meu coração é tão real Não se importa com você Você pensou que eu não pudesse esquecer Me deu motivo pra sonhar Na realidade é coisa fácil de ter Converse e seu jeito sem olhar Você pensou que eu não pudesse esquecer Me deu motivo pra sonhar Na realidade é coisa que eu não pudesse esquecer Você pensou 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 que eu não pudesse esquecer Agora vem você Me pede pra voltar Tudo acabou Alô de Mármore Sua loja especializada Tudo acabou Não há nada Pode sonhar o que passou Alô de Mármore Sua loja especializada Tudo acabou Não há nada Pode sonhar o que passou Você sequer voltou Tudo acabou Não há nada Pode sonhar o que passou Você sequer voltou Oh-oh-oh-oh-oh A CIDADE NO BRASIL 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 OU! A CIDADE NO BRASIL 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 COMO DEIXAL A CIDADE NO BRASIL COMO DEIXALO SOZINHO COMO DEIXALO SOZINHO Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Você não sabe como eu quis Que é com você, Senhor Estou sozinho Sem você, sei que não há destino Sem beijar seus olhos, é um beijadinho Estou sem você Estou apaixonado Muita de três corações Todos são enganados O mundo sabe o que o outro pensa Me tenta dividir Às vezes me pergunto por quê Quando você não tem sensata Eu vou cair mais uma vez Pergunto por sua boca Eu vou cair mais para não ir Coração marquindo Lávio dividido De amor Eu não quero te impedir Teu pai Entendo o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar Teu pai O amor O amor O amor Largo dividido Eu sou E como me aconselho Que eu procuro outro amor E sigo em frente Eu tenho que esperar Que eu aconselho Por um outro Tocando em ti Renuncia a esse amor E só me feijora Nunca me deu valor Vivendo a vida torturada E muda a força Ser ocupada Aí é só mais dor Quando você não tem sensata Eu vou cair mais para não ir 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 Coração marquindo Lávio dividido De amor Eu não quero te impedir Me tendo de paz Ter você só pra mim Meu amor Eu não quero mais compartilhar Teu pai O amor O amor E eu não quero mais Compartilhar Teu pai Dividir seus meios Dividir seus meios Dividir seus meios Amo você Quero você Dentro do coração Sai dessa solidão Holde você Fede seu meios Benço Venço Coração Mã presta a porta Também Deixa tudo acontecer Deixa o sol te esquentar Deixa a chuva te molhar Deixa o dia amanhecer Com seu ombro no mundo Coração para com isso Não se traga porque Dá pra ver esse olhar Que você quer me amar Mas não quer pagar pra ver Qual pecado Em me querer Se eu te quero mais que tudo Tua vida virá virá com você Amo você Quero você Dentro do coração Sai desse sol e não Amo você Quero você Dentro do coração Sai dessa solidão Vá o pecado Em me querer Se eu te quero mais que tudo Tua vida virá com você Amo você Não faz sentido Se esconder Como o peito do corpo Tá na cara Tá escrito Pode crer Amo você Vem aí Vem aí Vem aí Aiá Forca Quero você Quero você Quero você Sai desse sol e não Quero você Quero você Dentro do coração Sai desse sol e não Tua vida virá com você Liguei Tanto que te escusei Mas como eu vou deixar você Se eu te amo Onde você anda nesta hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei meu amor embora Amor Eu quero vir Meu amor Eu amo você Chama pra cima, é baby? Chama pra cima, é baby? Eu liguei Por onde você anda nesta hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei meu amor embora Amor 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 Meu amor Eu amo você Amor 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 Se amar é pecado eu vou pecar Amar, 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 amar Você sempre tua A vida é nada sem você Sem você O coração senteu Se amar é pecado eu vou pecar Amar, 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 amar Você sempre tua Eu te desejo com teus olhos Eu me apago com teus pés Tua pele tão cheirosa Só você me dá pra ver Teu beijo me fascina Seu corpo me faz pecar Me arraia E dá todo meu bumbá Me arraia E dá todo meu bumbá Precisa de estar contigo Se a gente beijar Te levar pro cinema Ou pra outro lugar Chegando lá Nada fica pra ver Boa de mudança Tá doido Aí você tem que dar Amor Não tem que me enganar Amor Não há tempo pra pensar Amor Amor Não tem que me enganar Amor Não há tempo pra pensar Amor A joelha tem que rezar Amor Amor Não tem que me enganar Amor Não há tempo pra pensar Amor Não há tempo pra pensar Amor Amor Não tem que me enganar Amor Não há tempo pra pensar Amor A joelha tem que rezar Amor 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 Tchau!